Fala galera tudo bom com vocês aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal segundo vídeo do dia para tentar bater a meta dos três vídeos eu tô falando agora da CESPA Secretaria de Saúde do Pará que já tem um tempo que eu não faço vídeo tem poucos vídeos então tô fazendo esse vídeo agora para atualizar você que tá acompanhando aqui pelo canal e também vai fazer um curso da CESPA mas antes de começar esse vídeo você já sabe se você não se inscreve se você já deixa o like ou deslike compartilha esse vídeo toca a senetinha tamo junto se esse canal tá merecendo um valeuzão toca aqui na senetinha você faz uma contribuição para esse canal que é a nossa esmolinha nosso chapeuzinho em tudo aquilo que nós fazemos de conteúdo aqui para o canal aqui para a plataforma do YouTube e se você preferir também você pode fazer via Pix que tá na descrição desse vídeo mas se você não puder que nós entendemos você pode fazer algo que ajuda demais também o canal a se divulgar aqui na plataforma que é o like ou deslike compartilhamento a sua inscrição comentário e o principal não pule as propagandas porque assim você nos ajuda no AdSense que é o nosso salário aqui na plataforma além disso temos infoprodutos na descrição desse vídeo vídeo e patrocínio da plataforma nova concurso ganhamos algumas um trocadinho do de cada mês né alguém vai lá compra o curso aí nós ganhamos a porcentagem em cima disso bom vamos lá né eu fiz aqui uma pesquisa olha eu pesquisei aqui bastante né para saber sobre a CESPA mas o principal é isso aqui aqui deixa eu pegar aqui vagas administrador a ciência social nutricionista pedagogo psicólogo técnico 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 e agente administrativo sete vagas acho que não deixa eu ver se vai ter mais outra coisa parece que a banca que ganhou foi a consul plan que vai fazer o concurso da CESPA e da fazepa parece que é setup olha tô vendo aqui né dia 20 de setembro que tá bem atrasadinho então CESPA consul plan fazepa setup é Paulo quais os conteúdos do concurso da CESPA nível médio administrativo conteúdo já já a gente vai ver isso boa noite como se preparou quando foi aprovado na CESPA como como último edital antigo estou com receio de ficar somente nele estou tentando estou estudando já tem uns meses a nível médio mas apreensiva bom isso aqui realmente é uma coisa que não tem jeito você tem que estudar com edital antigo fechar e seguir o conteúdo baseado é impossíveis mudanças mas não tem jeito é fechar o que tá no edital antigo se vir a coisa nova o cursinho enfim tem que ter um cursinho aí qualquer para você se atualizar fazer exercício trega essa regra do jogo tá não tem mistério tá é só tirar a preguiça quase matéria que você está estudando eu comecei esse mês estou estudando o nível médio estou estudando a disciplina que mais cai no concurso a legislação pertinente para mim é discursivo eu sou muito ruim em redação e o projeto básico já prevê a redação vou precisar superar o meu trauma com a escrita olha só olha só redação muito bom né vamos ver aqui que nós temos para definir essas dúvidas olha a primeira coisa sespa é a consul plan a banca é o edital publicado pode ter se pode ser publicado agora né secretário que não é mais a rana né a consul plan foi a banca governadora excitante vencedora e tal previsão é que no próximo concurso tem esse número de ofertas de vagas e tal e tal vamos ver aqui é o termo de avaliação dedicação da banca escolha da banca estamos aqui ó agora só falta a publicação do contrato depois enfim né a remuneração olha aqui os cargos que podem ser são esse aqui ó sespa e cadê o nível médio técnico 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 e o agente administrativo olha quantas vagas são pouquinho né o concurso conheço órgão plá 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 último certame foi 2009 realmente já tem um tempão né caraca mais de 10 anos depois é etapas prova objetiva e avaliação de título prova objetiva conhecimento básico específico avaliação de títulos e books aqui o grã vendendo o peixe dele tal acabou aqui é o direção né aí tá falando da sedopa ig previas a sesma é do estado né eu falei algumas coisas às vezes fala sai um pouquinho errado a pessoa critica mas tudo bem tem tcm tem o tcm tem o tcm aí tá aqui a sespa será que aqui sespa aqui teve o termo de homologação de divulgação publicada e portanto divulgação do edital poderá acontecer a qualquer momento tá aqui tá aqui é a sespa sespa também anuncia tal leia também esqueceu aberta para o mpf ah essa não fiz cara não tem condições para mim isso é verdade aqui ó área de segurança em aberto polícia científica fazepa o pessoal pergunta muito para falar sobre fazepa por enquanto a banca é setup tribunais e vai ser o dp o defensoria pública na tapa definir a área fiscal essa boca que eu não sei nem que que é isso aqui prefeitura de bragança hospital filoiola gaspar viana vem uma galera em maté em gpreve cedopa e metropará tcm prefeitura de garapemiri semédio marabá arcon codem sesma tá aqui ó continue lendo detran olha só vem detran e sespa tá aqui ó que nós estávamos a banca já tá definida que é a consuplan pg e pg de novo já foi esse concurso seduc também tem que fazer agitran santa casa enfim acabou é séspa tá aqui a banca e tudo mais e é consuplan número de vaga situação aqui é o termo de adjudicação que eu mostrei tudo mais membros preparação do concurso logo logo sai aqui a parceira do canal nova concurso e tal banca definida isso que importa e depois a folha dirigida até aqui ó as bancas que tiveram foram escolhidas a consuplan tá tudo bem espero que vocês tenham atualizado a demanda de vocês certo certo aí o pessoal fala paulo eu sigo editar o passado que é muito antigo não tem outra saída vocês podem entrar nos cursinhos verificar verificarem quais disciplinas estão passando tem a loja do concurseiro bora ver que que o loja do concurseiro tá fazendo aqui ó loja do concurseiro a gente entra aqui clica aqui deve ter alguma coisa de seduc não é possível de seduc não de sespa ó tá aqui ó área da saúde tem da guarda aqui área da saúde nível médio e técnico tá aqui ó fizeram dois nível superior e o nível médio tá aqui aí clica nível médio aí você tem aqui o produto ó português matemática raciocínio lógico informática URJU SUS e redação né os professores tá aqui ó saúde redação matemática língua portuguesa do SUS noção de informática raciocínio lógico aula grátis você tem aqui tudo e o valor 250 reais e aqui é o produto do que você pode né liberação do curso liberação do curso ai gente que isso ah tá aqui olha o conteúdo você tem português matemática simulógica informática RJU conhecimento do SUS aqui as leis e redação que redação você pode pegar aqui no canal tem várias redações tá bom então tá aí uma dica para você correr atrás verificar se qualificar enfim não tem desculpa para não estar estudando quando vier o edital quando vier a prova você vai estar preparado ou preparada tá bom espero que vocês fiquem é tranquilo se estudem esperem de dar prova e é isso tamo junto qualquer coisa comentem comentem que na medida do possível eu vou responder tá bom então é isso meu nome é Paulo canal PowerFox se você não é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou deslike compartilha esse vídeo toca a sinetinha tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau tchau